E aí, vamos lá. . . . . A presentation valeu se Stir manera em A Porque ePP 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 A BECU Tô p teeth A Dana a na ということで a E na la a E a Paris o Acum! Não manda! Não manda! Não manda! Não manda! Hala, mô, Simani! Cine vai voar! Não manda! Não manda! Não manda!